Canal Nordestino Sonhador Canal Nordestino Sonhador Canal Nordestino Sonhador Porque ele tá em outro país Eu queria fazer um videozinho especial pra ele Tá bom? E vou colocar aqui Umas coisinhas pra ele ver Tá bom? Acompanha o videozinho que vai sair E no final eu volto com vocês Tá bom? Quero te desejar um feliz aniversário, meu amigo Um próspero Uma prosperidade Infinita na sua vida De saúde De bênçãos Que essa data se repita por muitos, muitos anos E Deus abençoe grandemente A sua vida, a da Isa A da sua família, todas, tá bom? Eu vou colocar um videozinho aqui, gente Assiste aí E no final do vídeo eu volto com vocês, tá bom? Tamo junto, Luiz Tamo junto e misturado, como eu falo sempre Tamo junto e misturado, meu irmão Que Jesus me deu, que Deus me deu Colocou aqui, ó Não é irmão de sangue, mas irmão da vida Que Deus me deu E considero como se fosse meu irmão Mas, velho, Deus abençoe, viu? Fica aí com o vídeo aí, gente Daqui a pouco eu volto com vocês Tchau, tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL